Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho do vovô Nilson Papinho, quem lembra dele? O vovô do slime, né? Que fez sucesso de um dia por outro. E hoje eu quero dizer o seguinte, o vovô do slime, gente, quando ele fez o sucesso dele, ele recebeu tantos ataques, quantas pessoas surgiram para falar mal do vovô do slime e que na verdade ele só vivia chorando, desesperado, triste, angustiado. Ele dizia todo o tempo, eu vou parar, eu vou parar, porque eles estavam acusando ele de pedófilo, mais um monte de coisa, né? Então ele queria parar com os negócios dele, ele queria morrer, porque ele achava que não tinha mais jeito para ele. Então ele chorou tanto, chorou, chorou, mas ele aprendeu que aqui no YouTube é assim mesmo, né? As pessoas quando percebem que outros estão fazendo sucesso, começam a fazer cada coisa. Se a pessoa não tiver o lado dele emocional preparado, ele acaba deixando tudo para lá. Ele tem gente que chega a ficar doente, né? Porque na verdade os ataques são muito fortes. Hoje ele já tira de letra, hoje ele já brinca com a situação. Inclusive eu pude ver o vovô Nilson, né? Ele fazendo vários tipos de slime, inclusive ele fez o slime para o Palmeiras. E aí uma seguidora dele disse o seguinte, agora o senhor vai fazer um slime para o Corinthians. Ele falou assim, puxa, mas eu vou ter que pagar esse mico? Eu fiz para o Palmeiras, mas eu vou ter que pagar esse mico? Então ele começa já a brincar com a situação e ele foi fazer o slime, né? Para o Corinthians e disse o seguinte, estou torcendo para dar errado. Estou torcendo para dar errado. Mas infelizmente o slime deu mais certo do que o do Palmeiras. Aí no fim das contas ele ainda pegou o nomezinho do Corinthians, né? E colocou lá para a menina ver o que ele tinha feito. E ele brincou o tempo todo com a situação. Aí eu quero dizer o seguinte. Então eu mostrei para a minha mãe a respeito do... A mamãe o slime do seu Nilson, ele fazendo o slime para o Corinthians, né? Aí a mamãe é flamenguista doente. Eu falei assim, agora tem que pedir para ele fazer uma do Flamengo. Então eu falei, não mãe, deixa que eu vou fazer do Flamengo com a senhora. A senhora mesmo vai fazer. Então aí o menino da farmácia, né? Ele viu uma slime que eu fiz e falou o seguinte. Dona Marlene, vem aqui que eu tenho um monte. Eu vi lá, gostei do negócio. Não sabia que gastava água boricada. Aí eu vou te dar um monte de água boricada aqui. Para a senhora poder fazer com a galera aí. Fazer com as crianças. Porque ele sabe que eu me envolvo com criança direto. Então ele falou, eu vou fazer para ela brincar com a criançada aí. Então ele me deu um monte de água boricada. Eu já fui lá e está aqui as águas boricadas, está vendo? Então eu já fiz, já dei para algumas, né? Está vendo? Já dei para algumas crianças, né? Que já estão ali se divertindo. Já fiz slime com outras. E aqui eu estou com esse montão de água boricada aqui. Se você quiser uma para você fazer seus slime com o seu filho, está aqui. É só vir buscar, tá bom? Brincadeira. Isso aqui são água, né? Água boricada que venceu. Então ele pegou e me chamou. E deu para mim aqui para eu fazer com o pessoal. Então foram muitas águas que ele me deu, né? E eu fiquei satisfeita porque ele, né? Ele lembrou de mim. Ele falou assim, vi seus slime lá que você fez. Gostei. E aí você pega lá para poder fazer com as crianças. E aqui está. E eu fiz a promessa com a minha mãe que eu vou fazer um slime com ela do Para o Flamengo. Né? Gente, esse é o meu vídeo de hoje. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E faça, dá o seu comentário. Deixe as suas dicas lá de tipo de vídeo que você quer que faça. Receitas, qualquer outro tipo de receita de vídeos. Então deixa lá nos comentários que eu vou fazer para vocês. E no mais, beijãozão e bye bye. E no mais, beijãozão e beijãozão e beijãozão e beijãozão e beijãozão.